E aí galera sejam bem vindos aqui a mais um vídeo hoje eu tô trazendo um vídeo de um jogo que eu nunca joguei antes que o diabo 3 já fiz inúmeros vídeos de jogos parecidos especialmente do dragon sangue aqui tá bem no início eu acabei de fazer um download do jogo é uma versão grátis é o free trial que você pode pegar eu tô até escolhendo aqui meu personagem tentando dar um nome legal para ele mas nada de especial decidi colocar como kalimba muitas das características aqui do jogo são para quem compra o jogo isso aqui são várias novas coisas que eu imagino que apareceram no jogo esse reaper of souls se eu não me engano é uma atualização do jogo eu não sei não sei se chega a ser um dia ou se um dlc na realidade mas são mais é outras características do jogo eu particularmente nunca nunca joguei jogo aqui a primeira vez que eu tô jogando agora eu tô tipo já joguei o diabo antes não essa versão né as versões anteriores eu gostei demais e você pode ver que a maioria dos jogos hoje em dia que existe são baseados no diabo esse é claro no mesmo estilo né é tem as mesmas características tenho aos pontos de energia tem humana que é pra o personagem quando ele tem mágica ou qualquer outra espécie de tipo de pau você quer um vídeo galera que vai passar mas eu vou pular porque demora demais e quando estou gravando o vídeo não compensa eu tá mostrando nada então deixa eu pular ele aqui ele basicamente está contando a história do personagem no inicial que ele é um bárbaro então vamos pular aqui porque o início total do jogo tipo até agora não fiz nada você vê que o visual é bem parecido com as versões anteriores é claro que teve melhoramentos gráficos mas a idéia é a mesma usa o botão de esquerdo para detonar os inimigos usa o botão direito para algum alguma habilidade não chega a ser mágica que você tem e é baseado na bola laranja do lado direito amarelo laranja do lado esquerdo é o health né no caso são seus pontos pontos de energia ou vitalidade sei lá como é que você queira dizer cada vez que algum personagem algum inimigo acertar você você vai começar a perder novamente você vai ter que conversar com um monte de gente aqui para poder basicamente descobrir o que você tem que fazer o jogo é um jogo lógico onde você tem que ir de um ponto ao outro né então você não vai ficar rodando sem parar basicamente vai ter o que se chama de quests então cada quest significa que você vai ter que realizar uma tarefa geralmente é conversar com alguém ou pegar alguns itens é para quem achou alguns dos meus jogos do jack and sang viu mais ou menos como é que é a vai lá mata tantos monstros vai lá pega um bastão vai lá e pega tantos peixes agora subir para o nível 2 basicamente isso te dá algumas habilidades e vocês vão ver depois o que significa no caso que são os esquilos no caso agora com o botão direito vai poder usar um martelo nessa vai dar uma uma martelada no cara bem forte como esquerda está usando a espada você vê que tem um monte de gente aqui para você conversar tem um tipo um vilarejo aqui algumas das casas você pode entrar do lado direito ali em cima mostra um mapa e também alguns itens de que você pode utilizar para poder entender bem onde você pode recuperar os traços vitais onde você pode conversar com as pessoas onde tem o baú onde vai guardar coisas no caso esse cara por exemplo é o rila então quando você tiver machucado pode vir conversar com ele entendeu e outras coisas mais também aqui é um cenário tipo ali era eu tava dentro da casa e vai continuar andando do lado direito sempre fica mostrando os objetivos no caso tem que conversar agora com o captain ram for é de gator de nutrimstein aqui a quem's house essa casa sempre existiu para quem nunca jogou o jogo geralmente esses livros vão te dar habilidades ao decorrer do jogo vai ser como você vai aprender no novas coisas entendeu se você olhar no mapa do lado direito vai te mostrar com quem que você tem que falar está até piscando então basicamente está falando você tem que fazer isso vai até lá faz não sei o que desiste disso tem muita gente que gosta outros não eu particularmente eu vou jogar o jogo do início até o fim com certeza vou querer prestar atenção ao diálogo que eu poder entender às vezes ele fala uma coisa ali que vai ser importante para você entender depois e vai ser um tipo legal outras coisas aqui vai te ajudar muito é sempre procurar tudo que tiver no cenário nunca pular nada vai ter sempre baús e pedaço de árvore itens casas pessoas e muitas outras coisas mais aqui eu tô vendo se eu tenho mais alguma coisa para adicionar mas até agora não geralmente você ganha quando você sobe de nível aqui você vê que agora já posso utilizar o botão direito direito porque aquela a bola do lado direito já tá cheia no caso ali seria raiva para esse personagem aqui né para outro cada personagem vai ter suas características mas esse personagem que precisa estar com aquele com aquele item lá cheio para ele poder utilizar às vezes eu acho um corpo no chão vai ter alguns itens para você pegar também se eu usei o botão direito ali ele acerta vários ao mesmo tempo você pode bater nesses estampos que são pedaços de árvores pode bater em barril mas tem que tomar cuidado que as alguns barril tem explosivos e vai tipo não vai te matar né mas você vai perder traços vitais os gráficos são legais como vocês podem ver não tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo né o que ajuda um pouco nesse nível aqui outra coisa o checkpoint que se você morrer se vai voltar para esse ponto aqui só que você realmente não vai querer morrer nesse jogo aqui porque geralmente você deixa itens para trás exercitar lá na frente mas pode acontecer mesmo sem nenhum problema esse jogo que ele é muito bom vendeu milhões de cópias foi um jogo muito esperado que demorou muitos anos para sair uma versão de uma versão até a outra mas basicamente é esse tipo de coisa que acontece por um jogo como esse aqui especialmente pelo fator de que é um jogo que existe muita coisa você vê que eu posso pegar armas então você sempre tem que chegar tudo que tiver aqui e não ir direto para o que você tem que fazer isso que seria como um tele portal né você vai sair de um ponto ao outro que te ajuda a andar bem rápido no cenário porque faz tanto tempo que eu joguei eu ainda estou tentando aprender ainda os comandos dos atalhos mas basicamente eu tô jogando a no pc né na verdade nem sei se jogo que saiu pra pra videogames como o xbox e playstation podia ter prestado atenção podia ter feito uma pesquisa antes de gravar o vídeo mas no pc é muito bom se usa o mouse e o teclado para poder clicar nas coisas abrir inventário abrir quest a mexer com suas ferramentas e suas armas e você pode também é ter usar porções no caso se estiver morrendo a mesma coisa dos jogos do da versão anterior eu apertei o número um do teclado então ele pisou no chão com muita força então você vai ter um dois três e quatro que vão ser é qual é não é habilidades de ação no caso eu só tenho um agora que eu comecei a jogar agora agora mas imagino com um tempo a coisa vai ficar bem melhor e como vocês viram no início quando você escolhe um personagem o personagem tem muita coisa entendeu muita 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 coisa mas pra você chegar lá vai demorar então esse é um tipo de jogo que você vai gastar horas e mais horas e mais horas para poder chegar em algum lugar e ter um personagem melhor é que você pode trocar seus equipamentos no caso tem espada no meu caso que eu tenho uma espada e um machado tem o escudo e tem botas então você pode ver pode comparar também aqui do lado esquerdo fala equipe também capta botão errado você vai é que é o que você tem o que você tá com o dedo é o que você vai querer trocar então você pode trocar e agora o seu tem 4.5 tem 3 tem um arco e flecha sempre que falar que se acha não tem um arco ali tem espada tem a bota sei que essa tem uma bota que é melhor que a minha tem essa espada na realidade eu não quiser ter nenhum escudo eu posso usar a espada e o machado ao mesmo tempo só que eu não eu não acho muito boa ideia fazer isso por causa especialmente porque seu personagem muito forte então apenas um é suficiente aqui você pode clicar também e pode ver outras coisas como força vitalidade movimento e máximo de fúria mas basicamente é isso galera não sei se eu faço uma série de jogo especialmente que eu não comprei o jogo a versão grátis que eu achei online mas vou esperar aí pra ver os vídeos que vocês deixam aí nos nos comentários para eu saber o que vocês querem que eu faça espero que vocês tenham gostado desse vídeo esse vídeo que esse jogo aqui é muito louco diablo 3 para quem nunca jogou faça um download aí vou deixar o link na descrição é assim galera vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado valeu e até a próxima e aí